São duas da manhã. São duas da manhã. Nós estamos no ar daqui a quatro horas. Não sei se tem noção. Nós já tínhamos combinado que era só tudo. Nós já tínhamos combinado que era só tudo. Tinha férias até ao fim do ano. Sim, amanhã só o Diogo mesmo. A ideia era Diogo vai pondo VT... VT? Vai pondo áudios. Vai pondo áudios. A casa dos segredos. Diga-lhe essas coisas. Vai pondo áudios e nós... Por exemplo, eles na Antena 2 fazem isso. Eu estou a Recives, portanto para todos os efeitos não existe. Eles na Antena 2 põem peças de 20 minutos, não é? Põe lá o Beethoven feito maluco e não sei o quê. Há porque é que fomos Beethoven? Eu sou um personagem criado pelo Santo Bastos, portanto também não existe. Sim, sim. As pessoas mandam mails a perguntar se vocês não existem. Eu não existo. Eu sou um boneco. Estamos a responder a várias perguntas ao mesmo tempo. É incrível. Eu planeio ir dormir, tipo, três horas. Desculpa, eu estou cá às quatro e meia. Ah, então pronto. Depois vais para ir... Quem é que vai ao Meckelheiros? Vamos ao Meckelheiros? Vamos ao Meckelheiros. Mas pelo Meckelheiros, o que é que meckelheiros que os outros não tem? Está aberto. E o Galeta? Eu também é fixe. Eu posso tirar as amêndoas porque ficam adentos. É que ele tem caramelo. Vamos ao Meckelheiros. Vamos ao Meckelheiros. Ah, é o Meckelheiros. Vamos dormir no Meckelheiros. Vamos dormir no Meckelheiros. Está bem. Vou dormir no Meckelheiros. Só a ver o Meckelheiros. É o Meckelheiros. É o Meckelheiros.